Olá pessoal, meu nome é Elana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, após a repressão da China, grande parte da mineração de Bitcoin se mudou para o Cazaquistão. Os números impressionam. O país passou a ser o segundo no mundo em produção de criptomoeda, atrás dos Estados Unidos. É responsável por 18,1% do hash rate global e vai ter um aumento de consumo de energia de 8% neste ano. O normal é um crescimento de 1% a 2% no ano. Diante desse cenário, a produção e o consumo de energia se tornaram um fator crucial. Na última sexta-feira, o presidente do país, Tokayev, disse que a nação precisa começar a considerar a alternativa da energia nuclear. Olhando para o futuro, temos que fazer uma decisão impopular sobre construir uma usina nuclear, disse Tokayev, conforme mostra a reportagem do jornal japonês Nikkei. A indústria de criptomoedas local prevê que irá gerar 1,5 bilhões nos próximos cinco anos e o Estado irá receber 300 milhões em impostos. Dados da Associação Nuclear Mundial mostram que o Cazaquistão produziu 41% do urânio do mundo em 2020. A última usina nuclear do Cazaquistão fechou em 1999 e o assunto é delicado devido ao fato de a União Soviética ter utilizado o país como cobaia para testes atômicos. Segundo a revista Nature, os soviéticos fizeram 110 testes de explosões acima da Terra entre 1949 e 1963. E as autoridades de saúde locais afirmam que isso expôs 1,5 milhões de pessoas. A ex-república soviética possui alguns dos preços mais baixos do mundo, cerca de metade das taxas cobradas nos Estados Unidos, pelo consumo de energia elétrica para casas ou empresas, ideais para a mineração de bitcoin que consome muita energia. Além disso, a mineração cripto continua sendo uma tarefa barata no Cazaquistão, mas não por ser um mercado puramente livre, e sim de forma irônica, por ser regulamentada e depender de carvão para impulsionar a economia de ótimo desempenho. O governo estima que a mineração de cripto compõe até 8% da capacidade de eletricidade do país, conforme dois terços são consumidos por mineradores não regulados. No começo desse mês, o ministro de Energia do Cazaquistão garantiu que mineradores de cripto não seriam removidos da rede nacional. No entanto, os chamados mineradores sombrios, que não estão registrados no governo, podem ter de decidir se registrarem ou sair do país. Em julho desse ano, foi anunciado que as empresas de mineração de bitcoin do Cazaquistão terão que pagar uma taxa extra de eletricidade a partir do ano que vem, quando entrarão em vigor as novas leis sobre impostos federais aprovadas por parlamentares no início desse mês. O decreto com as emendas ao Código Tributário do Cazaquistão foi assinado na semana passada pelo presidente Tokayev, segundo informações do site do governo. É, pessoal, parece que a única certeza para os mineradores é a incerteza sobre o seu futuro.